E aí galerinha, tudo bom com vocês? Aqui eu falo o Hidoculto e bora mais um vídeo de Hearthstone! E galera, bora hoje então pra segunda parte do nosso deck de Paladino Impar, que inclusive no primeiro vídeo foi muito, 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 muito bem mesmo. Pra quem não assistiu, assista lá, pois nós destruímos praticamente todos os nossos oponentes. Spoiler alert, né? Já acabei de dar o spoiler. Mas ainda assim, acho que vale a pena assistir, pois tivemos três matchups diferentes, inclusive. Contra três decks diferentes. Inclusive o último deck eu achei que a gente talvez fosse perder. Que era contra o Hunter, né, velho? E contra o Xamã de Calafrate também, mas eu acho que o cara tava com o azar da porra, porque se ele tivesse conseguido se curar, ele voltava pro jogo, né, velho? Mas tudo bem. A gente tem que contar com um pouquinho de sorte de vez em quando também, né, velho? Não pode ser só sorte pro inimigo. Ok, acho que não vai achar nenhum oponente hoje, talvez ache amanhã, né? Sei lá. Acho que o jogo tá falando assim, bom, como você tá muito overpower, não tem mais oponentes dignos para você. Ok. Mais um Hunter. Contra Rexor! Rexor! Que a caçada comece! Por Lordaeron! Por Lordaeron! Malho não identificado. Tá contra o Hunter. A arma não é ruim. Os defensores da coreana não são ruins. Só que eu quero ter o early game mais forte possível porque pode ser o Hunter de Último Suspiro. Se não for o Hunter de Último Suspiro, porque o Hunter de Último Suspiro, ele tá no top 1. Ele é o tier 1 e ele tá em primeiro colocado no tier 1. Então, tem grandes chances de ser o Hunter de Último Suspiro. O deck tá realmente muito forte. Então, eu preciso de um early game muito bom. Tipo, eu preciso de líder da raid, preciso de umas paradas assim. Subir de nível também é muito bom, claro. Mas, e o Malho, como eu falei também, mas enfim. A gente tem que moligar algumas coisas. Não dá pra ficar com só custo 3 na mão, né, velho? Acho que eu vou ficar com o Malho, talvez. Pode ser que ele ajude bastante. Ok, muito bom. Isso é bom, isso é bom. Mas não precisava ter vindo agora. E o Rompe Selva foi a pior das coisas que poderia ter vindo nesse early game, né? Se tivesse vindo o rastejante do corredor no lugar. Mais um de ataque aos seus lacais. Muito bom. Agora, eu só torcer pra ser o Hunter de Último Suspiro e... Que ele tenha a mão mais lenta possível. Hum, fodeu só. Não só não é o Hunter de Último Suspiro, né? Como ainda é um Hunter mais agro. Eu não sei que deck é. Que tá usando isso aqui. Mas eu imagino que seja um deck... Mais rápido, né? Caraca, ele preferiu fazer a outra Fadinha do Fogo. Tô lascado. Bom, ele vai trocar, então eu vou bater nele. Ih, rapaz. Hum, defensor da colina. Lascou-se. Que deck é esse, velho? Posso usar esse cara aqui pra trocar a vida dos malucos? Aí eu troco aqui no Extrator de Saurinho. Ele fica com 1 barra 1 na mesa. E eu com 3 barra 3. Olha, falar pra você que até que na jogada não é tão ruim. Acho que vai. Não tem muito follow-up pra esse turno. Esse que é o problema, né? Esse turno foi muito, muito fraco. Ataque flanqueante. Putz, péssimo pra gente. Ele não só conseguiu matar a nossa carinha, como... Ainda invocou mais um carinha. Fazer o seguinte, vamos preparar aí pra tentar usar um subir de nível. De repente... Já no próximo turno, porque a gente tem a coin, né? Não, na real no próximo turno não dá. Só se vier um... Perdiz da selva, né? Sério? O cara silenciou, meu maluquinho, velho. Não sei que deck é esse. Ele tá trocando pra caralho, velho. Olha só, o Fungimante aqui não é ruim. Pena que ele tirou o suspiro do meu maluquinho. Uso o Fungimante? Uso o Fungimante, troco, troco. E é isso. Não vale muito a pena. Vou ficar com um 2-2 na mesa. Ele tem bastante carta na mão ainda. Posso fazer poder heróico. Isso aqui. Troco, troco. Bato. Ficou um... É, acho que é melhor. Posso até fazer isso aqui e fazer a coin, né? Se eu fizer isso... Próximo turno eu não poderia invocar o Rompe Selva. Seria muito bom de se fazer. Próximo turno. Acho que eu não vou fazer não, então. Bom, eu vou levar menos dano aqui. Já que eu vou trocar aqui mesmo, é melhor que eu leve um de dano a menos, né? Porque a gente tá contra um Hunter. Lembrando que Hunter sempre tem o potencial de te matar antes de você matar ele. Por conta do poder heróico, né? Mas não só por causa disso. Então vamos ver aqui. Como que vai ser a nossa próxima jogada? Eu posso simplesmente fazer coin no próximo turno. Fazer isso aqui e subir de nível. Não acho que seja a melhor jogada. Acho que a melhor jogada talvez seja fazer a Rompe Selva mesmo. Mesmo tendo a arma aqui, né? Já equipado aqui. Não é muito bom. Porque eu vou perder a carga de uma arma. Mas ainda assim é bom porque... Aí no próximo turno, quando vier o turno 7 mesmo, eu posso fazer poder heróico e subir de nível. E eu já vou ter provavelmente uns 4 na mesa. Se eu não tiver pelo menos uns 2 na mesa... Eu acho que eu vou ter 2 na mesa, cara. Aí eu já invoco mais 4 no mesmo turno, velho. Aí, invocando 4 no mesmo turno, eu consigo dar um evoluir de pelo menos uns 6 nego na mesa, velho. De 6 a 5. Talvez 7, né? Dependendo da nossa sorte. O cara parece que deu o raid kit. Os últimos hunters que a gente enfrentou não ficaram muito felizes de enfrentar o nosso deck. Então, talvez ele tenha dado o raid kit. Uh, o Extrator de Saronita. Demorou só um século pra fazer. E ainda deu tempo, né, velho? O Herc Saronita, filha da puta. Se fosse eu, claramente não daria tempo, né? Vou matar os 2 Extratores dele. Ó, tenho 2 na mesa. Próximo turno, eu posso fazer isso, atacar com isso. E ficar com 6. Aí eu dou mais 2, mais 2 pra 6 carinhas. Fica muito, muito bom, velho. Se eu quisesse ser mais tryhard ainda, eu poderia simplesmente não ter atacado com os meus 2, 1 barra 2. E, baseado nisso, eu ficaria com mais um carinha na mesa. Porque ele só teria um Extrator de Saronita pra poder atacar no próximo turno. Hum, quem que eu mato? Aqui eu vou ter que atacar... Acho que eu vou atacar aqui mesmo, velho. Porque eu perco um carinha a menos. O problema é que eu não mato isso aqui, né? Mas tudo bem. Se eu tacasse aqui, aí com esses 2 eu tacava o Tar Creeper. Só que eu perdi os 2 carinhas, né? Aí ficaria foda. O Tar Creeper que eu falo é o rastejante de bicho. Esse cara aqui, ó. Se eu taco com esses 2 nele, eu perco 2 carinhas. Porque ele tem 3 de ataque. Se eu taco com esse nesse, eu perco só um aqui, né? E perco outro no outro turno, né? Mas pelo menos ele vai trocar aqui com os 2. E os 2 carinhas dele vão morrer. E eu ainda vou ter 4, 3 barra 3 da mesa. Aí se eu comprar, por exemplo, outro Evoluir, eu posso fazer mais um Evoluir. E aí eles ficam 5 barra 5, né, velho? Enfim. O meu cara vai fazer. O último cara que eu fiz o Evoluir bom assim, ele deu o Red Kit ali, quitou. Esse maluco aí, eu acho que ele não tá muito longe de quitar não, viu? Ou ele tá pensando muito ali na jogada. Ué, tacou aqui, aqui? Pra quê? Acho que ele errou, hein? Ótimo, quebrou minha romper malha, mas... Whatever, ela já fez o trabalho dela. What? Ah, ele não quis matar aqui. Então fizesse isso aqui antes. Ué. Fizesse antes, porra. Que merda de jogada foi essa? O que eu posso fazer aqui? Eu posso dar um Fungimante. Aí isso aqui fica 1 barra 3. Isso aqui fica 2 barra... 2 barra 3, exato. Aí eu coloco o Fungimante aqui. Aí eu troco com esse aqui. Troco com esse aqui. Troco com esse aqui. Troco com esse aqui. Acho melhor não, né? A ideia aqui é trocar por quê? Porque ele tem muito menos criaturas na mão. Muito menos cartas na mão, na real. Não, vou fazer isso aqui mesmo. Vou perder esses caras que já estão meio baqueados. Eu tô 2 5 barra 5 na mesa. Eu acho que eu vou e face. Cara, eu acho que é o Hunter de último suspiro mesmo. Só que ele colocou umas cartas meio nada a ver no deck. E não veio nada de último suspiro até agora, né? Eu vou fazer isso aqui. Eu vou fazer isso aqui. Por quê? Se a gente comprar um Evoluir, eu posso fazer mais um, mais dois desses caras no próximo turno. E aí eu consigo matar ele. Nossa, Hexar! What? Ah, o Defensor da Colina. Caralho, isso foi péssimo pra mim, né? Um tarinha agora seria bem-vindo, hein? Pior que não veio. Olha o Osruk. Eu posso pegar ele, cara. Porque eu tenho dois elementares na minha mão. Exclusive? Não, isso aqui é um demônio, velho. Puta, que merda. Isso aqui é o quê? É uma fera. Hum. Isso aqui pode dar bem ruim, viu? Apresentando-me para o serviço. Eu sou o Darius. Eu vou deixar meus carinhas tudo com pouca vida. Mas acho que vale a pena. Infelizmente, esse carinha, ele... Não matava isso aqui, né? De tudo jeito. Mas tudo bem. Ok. Foi bom. Não deu ruim. Foi bom eu ter feito isso. Porque se eu não tivesse feito isso... Eu teria dado muito ruim. Ó o Osruk. Hum. Eu vou trocar com isso aqui. Vamos batendo nele. Daqui a pouco a gente mata ele. Se ele não fizer o Hexar. Aí ele vai fazer o Hexar. Ou se ele não fizer um técnico de controle mental e pegar isso aqui pra ele, né? E como eu falei, eu acho que é o Hunter de Último Suspiro mesmo por conta... Ó, tem o Príncipe que é LSF. Tem o técnico de controle mental. Tem os... O Ataque Flanqueante não tem no Hunter de Último Suspiro, não. Quebra Feitiço até tem. O Estator de Saroni, eu acho que tem também. Pode ser um outro deck que ele criou aí, mas... Sei lá. Não tenho certeza. O Hunter de Último Suspiro tem isso aqui também. A nova versão pelo menos tem, né? A antiga também tinha, né? Aqui eu fiz... Tipo, dois meses atrás. Estou pensando... Dois ou três meses atrás, não lembro. Ok, vamos lá, cara. Bora, mano. Você demora muito pra jogar, velho. Pra fazer uma jogada merda, igual aquela lá, atacar com a Fada do Fogo no um e o... Atacar com o outro no outro. Tipo, foi o menor sentido aquela jogada, velho. Se ele ia fazer o técnico de controle mental, fizesse antes, certo? Porque ele não queria matar um carinha. Porque se ele matasse aquele carinha, o técnico de controle mental dele não ia funcionar. Não ia pegar um dos meus carinhas, certo? Só que aquele negócio. Se ele não... Ele não queria arriscar. Atacar e matar o meu carinha e acabar perdendo, né? O Paranauê dele. Nossa, ele devia ter matado isso aqui. Pois é, jogou mal de novo. Agora aqui a questão. Eu mato isso aqui e perco isso aqui? Ou eu uso isso aqui pra... Ele não vai ter dois, quatro, sete de dano. Ele vai ter que atacar com esses dois. Mais esse cara aqui ainda. Acho que é melhor, né? Quanto dano eu tenho? Cinco, seis... Tenho doze. Vou atacar assim mesmo. Não vou usar o Leroy ainda, né? Olha, ele tem que atacar com esse, com esse e com esse. Porque o meu carinha tá com seis de vida. Enfim, voltando a falar do controle mental lá. Eu tinha quatro criaturas na mesa, ele atacou com uma que tinha dois de vida. E ele tava com medo de, de repente, ele não conseguir pegar aquela criatura. Porque se ele matasse, ele não ia conseguir usar o técnico de controle mental. Mas só que ele também tava com medo de aquela criatura que ele bateu viesse pra ele. Aí ele atacou com uma outra, numa outra criatura. Tipo, não fez o menor sentido. Porque se ele atacou na outra, era mais fácil ele ter esperado, usado o técnico de controle mental, visto se ele ia pegar o carinha que ele bateu ou não, que tava com um de vida, né? E aí depois, se ele tivesse pego, ele não atacava com a fadinha do fogo, que não fazia sentido. Ou simplesmente ele atacava o carinha que tinha ficado com um de vida com a fadinha do fogo e matava aquele carinha, né? Que seria a melhor jogada. Porque ele eliminaria duas criaturas com uma caja dada só. Porque ele usava o técnico de controle mental pra pegar uma pra ele. e usava a fadinha do fogo, mais o outro carinha que ele tinha na mesa pra matar o que tinha sobrado, né? Com menos vida. Então, tipo, ele jogou muito mal. E o tiro flanqueante que ele usou agora, por exemplo, ele usou no 3-3 simplesmente porque tinha mais vida. Mas esqueceu que esse cara aqui também morria e ele tem muito mais ataque, né? Ou seja, foi uma jogada péssima também. Ah, vou dar uma zoada nesse maluco aí porque, pelo amor de Deus, né, mano? O cara demora 10 anos pra jogar pra fazer umas merdas dessas. Tipo, você jogar pensando é uma coisa. Igual eu faço. Eu demoro também. Só que eu penso. Eu tô analisando a jogada, blá blá blá. Posso cometer erro? Posso cometer erro também. Mas, pelo menos, né, não é com tanta frequência assim. Principalmente quando eu penso bastante em cada jogada. Mas, ainda assim, é passivo de tu cometer erro. Mas, porra, 3 vezes seguidas ele fazer essas merdas assim, aí é foda. Tem que dar rage nos malucos assim, sim. Não quero nem saber. Ok. Eu acho que eu troquei de coisa, mas eu não lembrei de colocar o Deck Tracker. Ih, eu acho que o Deck Tracker já tava ativo desde o começo da partida, né? Mas, tudo bem. Acho que o dos males o menor. Vou enfrentar o Nitro-2707. Um mago. E agora? Será que a gente perde pro mago? Isso aqui é bem bom se for o mago de... Aquele agromage. Que já tá super nerfado, mas tem gente jogando com ele ainda. Isso aqui é bem bom porque tem bastante vida. Então segura os mísseis arcanos dele. Segura a tempestade de cinzas. Enfim, algumas outras coisas. Mas, se não for... Isso aqui é uma carta muito lenta, né? Isso aqui acho que não. Apretando o protetor aí, tá ligado? É horrível, não. Vamos lá. Acho que eu vou passar o defensor da colina. Ih, ele voltou. Tá bom. Pelo menos eu não posso ser culpado se ele não for útil na minha mão, né? Porque eu muliguei ele. Ele voltou porque ele quis. Fada do fogo ou protetor ainda? Fada do fogo. A protetora íntegra, ela tem escudo divino. É bom. Mas só que não é tão bom contra a mago. Porque ele simplesmente pinga e ela perdeu o escudo divino. Ok. Falei que a galera tá usando ainda o deck de... Agro Mage. Não só tão usando, como tão usando a rodo. Porque é um dos decks de Mage que... Ainda tá funcionando. Mesmo após o nerf. Porque nerfou uma carta só, né? Claro que era uma carta extremamente overpower quando você colocava no turno 1. E conseguia, de repente, colocar as duas no turno 1. Nossa, era muito forte. Mas olha agora. Uma moreia de mana custa 2. 1 barra 3. Até decepcionante, né, cara? Cara, uso o estripador caótico e mato a moreia? Acho que sim, cara. Porque se eu não fizer isso... Bom. Na real, né? Meio que tanto faz, mas... Eu senti que talvez a moreia fosse um problema pra mim. Ó, usou uma seta de gelo. Ele já teria como remover nosso defensor da colina aqui, tá vendo? Escudo divino aos seus lacais. Isso é muito bom. Pra segurar o dano dele. Ahn... Vou pegar isso aqui, cara. O Draco Primordial é bom, mas ele é meio ruim contra o meu deck. Especificamente contra o meu deck. Porque, tipo, o Draco Primordial, ele mata as minhas criaturas também. Aí não ajuda muito, né? Esse cara, pelo menos, é turno 5, né? Não tenho nada turno 5. Quer dizer, até tenho, mas... Nada que eu possa usar agora, de imediato. Ih, rapaz. Ele usou um Glyph Primordial pra pegar um Glyph Primordial. Vamos ver o que ele vai escolher agora. Deve ser uma escolha bem ruim, ou três escolhas muito boas. Porque ele tá demorando pra decidir agora. Eu espero que seja a primeira opção, né? Três escolhas bem ruins. Porque tem muita coisa boa pra ele pegar disso aí, velho. O que fazer? Quem lembra aquela partida de contra-mago que o cara pegou aquele... Galáxia de bolso, alguma coisa assim? Opa! Toma do intelecto. Se você é um feitiço de mago, ele atora a sua mão. Nossa, é custo 1, né? Isso aí é a nova carta que foi adicionada no... Pro modo clássico. Nossa, ele usou um Glyph Primordial pra pegar um outro Glyph Primordial. Aí ele usou o Glyph Primordial segundo pra pegar uma carta que vai dar uma carta de mago pra ele. Aí ele pega um Glyph Primordial. Nossa, já precisou? Que doideira. Vamos ver o que vem aqui. Vou pegar essa menininha. Como disse, essa carta é muito chata contra mago. Porque ela tem muita vida. Contra o agromage, no caso, né? Não contra mago especificamente. Porque o mago tem muita remoção. O mago controle, o mago... De burst damage e o caramba 4, mas... Ó, Tempestade de Cinzas. Pega aqui, ó. Aqui, ó. Tudo aqui, tudo aqui. Matou meus dois carinhas ali. Mas não matou mais ninguém. Revoque 2 e recluta as pães de prata. Eu acho que eu vou fazer isso mesmo. Apresentando-me para o serviço. Hum. Vamos matar-se. Tava pensando o que eu fazia. O que eu trocava. Se eu trocava com as minhas criaturas ou não. Acho melhor não. Vou levar esse dano aqui agora, nesse momento. Tô com 25 de vida ainda. Ó, ele vai colocar um counter spell. Você quer apostar? Hum, ele colocou um counter spell. E aquele que dá 6 de dano nas minhas criaturas. Como é um counter spell. E eu sei que é um counter spell. A gente vai fazer o seguinte. Porque 19 não é 20. E o burro é 120. Vou tacar feio só pra ver. Não, vamos lá. Vamos lá. Porque ele não tem como remover essa borde. Ele pode até ter o counter spell pra mim não poder... Fazer as minhas criaturas bem feitas. 3, 6. Tenho 3 criaturas na mesa. Vamos colocar isso aqui. Isso aqui não vai morrer. Infelizmente eu levo 6 de dano. 5 de dano. Antigamente eu levava 0 de dano. Porque o escudo divino tancava tudo, né? Eu achava isso muito melhor. E a gente vai fazer isso aqui, ó. Agora ele não consegue remover isso aqui mesmo. Tipo, ele não tem como remover isso aí. A não ser... Uh, a Lunet. Você alcança o infinito. Cara, vem uma spell aí, véi. Hum, que merda, hein, véi. Que merda. A gente vai morrer. Por conta disso aí, linda. Caralho, se eu tivesse um espacinho na mesa, hein? Um espacinho na mesa. A gente matava ele, basicamente. Não matava, né? Mas, enfim. Mísseis Arcanos. Pegue nos escudos divinos. Pegue nos escudos divinos. Senão a gente vai acabar morrendo. Ok. Pegou tudo nos escudos divinos. Maravilha. Liberou um espacinho na mesa pra mim. Deleite-se no poder. Três, seis. Tem seis espaços na mesa. Tem um espaço na mesa. Ah, já tenho dano pra matar ele. Mas pode ser que ele tenha pego um... Como que é o nome? Vamos ver. A luta! Não. A luta! Ué. Deixa eu matar aqui. Deixa eu matar aqui. Pera aí. Ele sabe que ele morreu, né? Então vou fazer o seguinte. Vou levar o dano aqui. Eu tenho arma pra bater nele ainda. Ele não tem mais Ice Block. Morreu. Sei lá. Acho que ele tava esperando que eu achasse que ele tivesse Ice Block, talvez. Corajoso, menino. Corajoso. Beleza. Cinco vitórias seguidas, inclusive, né? Com esse deck já. Vamos ver se a gente vai pra sexta vitória seguida. Eu não reclamaria de seis vitórias seguidas, hein? Depois daquele jogo... Aquelas partidas de Xamã. Seguido das partidas de Rogue. Que a gente perdeu pra caramba, né, velho? Tomamos um 3-0 na cara. Acho que vale a pena, né, velho? A gente tá com quatro partidas de Rogue vencendo quatro seguidas. E agora já pegamos cinco partidas de Paladino vencendo cinco seguidas. Aí é de boas. Nove vitórias seguidas em vídeo. Aí é de boas. Muito de boas. É Mirror Matchup. Esse Mario pode ser muito bom. Pra dar um escudo divino, alguma coisa assim. Ajudar a controlar a mesa. A escudeira, gente, não é exatamente o ideal. Eu preferia Fada do Fogo. Mas ainda assim ela ajuda. Líder da raid. Líder do raid. Ok. Quem sobreviverá. Exato. Muito bom. Escudo divino. Isso daqui que invoca mais dois. Isso é muito bom também. Vou fazer isso aqui. Porque ele vai fazer o poder heroico. Apresentando-me para o serviço. Ih, não é Mirror Matchup. Não é Mirror Matchup, galera. Apresentando-me para o serviço. Apresentando-me para o serviço. Eu nem percebi que não era. Olha só. Que deck de paladino será que é? Será que é aquele de combo lá, mano? Se for aquele de combo, mano, a gente tá meio lascado. Porque ele tem... Nossa. Ele tem muita emoção, cara. Ele tem... Igualdade Consagração. Ele tem o Pyromante. Nossa, a gente tá muito lascado. A gente nem para comprar nenhum Evoluir, né, velho? Por favor, me dê um Evoluir. Me dê um Evoluir, jogo. Apesar de que eu Evoluir... Assim que ele tiver a Igualdade Consagração, não adianta ele nada, né, velho? Carroça Carniceira. What? É um deck de combo. Algum deck de OTK esquisito aí. Enfim. Eu mato esse bagulho aí? Eu acho que não, né? Sei lá. Eu não sei que deck eu estou enfrentando. Pode ser o Mecatum. Algum Mecatum. Algum Paladino de... De último suspiro. O que será que isso aí vai puxar, velho? Eu não tô ligado, não. Vai puxar um Agoreiro, será? Se puxar um Agoreiro... E eu tivesse matado do meu turno. No turno dele, o Agoreiro limpava minha mesa. Será que eu não tô tão atualizado com os decks? Os decks atuais do meta? Ih, ele vai dar uma consagração no próximo turno. Por que se eu tivesse pego o Escudo Divino? Provocar é o mais inútil de todos, né, velho? Eu luto. O que será que é que vai puxar? A gente tem... Ó, vou gastar dois de dano aqui. A gente vai ter dois, quatro, seis, oito. Dá pra matar, seja lá o que puxar nesse turno. Se for Agoreiro, no caso. Ainda tem mais três de dano aqui. Acho que... Acho que vale a pena arriscar. Vou matar sim. Ah, é esse paladino aí, velho. Como ele vai matar esse paladino aí? Ah, eu sei. Eu sei como ele vai matar isso aqui. Ele vai usar o... Aquele horror musguento lá. E ele pode dar ainda... É, algum tipo de buff pra isso, né, velho? Vou face. Vou trocar aqui. Ih, não equipou a arma. Fudeu. Não equipou a arma. Não. É, então. Eu não tenho Silence nesse deck. Eu preciso do Estripador Caótico agora. Diga o que quer. Vamos ver o que vai acontecer. Nossa, que porcaria, né, velho? Até que não foi ruim pra mim, não, viu? Apresentando-me para o serviço. Tento fazer um tarinho melhor. Voltar pra mão dele. Não. Ih, eu devo voltar com um de vida. Aí lascou. Próximo turno, eu vou ter oito manas. Eu posso fazer isso. Aí ele vai ter matado esses dois. Vai ter esses dois na mesa ainda. Consagração. Que bosta. Tá tenso. Vou levar um dano desnecessário aqui, né? Vou matar essa porra aqui. Tá bom. Pior que ele tinha pego que voltava com um de vida, né, velho? Se eu matasse aquele ovo lá, teria sido horrível pra mim. A gente tá quase matando ele, mas a gente tem três de vida também, né? Isso que é o mais engraçado. Apresentando-me para o serviço. Hum, voltou um 8 barra 8 e um barra 10, né? E um barra 4 também. Bom. Apresentando-me para o serviço. Batei aqui. Ele tá com muito dano. Não vou conseguir matar isso aí tudo. Vou tentar matar ele. O problema é a igualdade de consagração. Aí ele me mata. Mas acho que ele não tinha muito o que fazer, não. Igualdade Pyro, ele mata as criaturas dele também. Segue as regras. Ok, diminuiu o dano. Morreu. Matou o 5-5. Matou o 3-6. Apresentando-me para o serviço. Por favor, me venha o dano. Por favor, me venha o dano. Me venha o dano. Eu tenho uma fada do fogo. Aí não. Posso comprar duas cartas nesse turno. 3, 6... 7. Preciso de 1 de dano, cara. Eu tenho minha arma, que dá 2 de dano. Não, não tenho não. Eu tenho... O Leroy. Fungimante. Subir de nível. Vamos lá. Se vier o rompe-malha, rompe-selva, não adianta. Defensor da Corina, não. Leroy. Maravilha. Puta vida. Ganhamos, caralho. Porra. Ganhamos, caceta. Nossa, que sorte, velho. E mais uma estrela bônus. Mais duas estrelas aí, né? Maravilha. Essa partida valeu muito a pena, cara. Valeu muito a pena. Foi muito da hora, porque esse matchup, ele é muito empatado, pelo visto, né? Eu acho que era mais válido do cara ganhar do que a gente, porque você viu as respostas que ele tinha toda hora? Aquela porra daqueles bichos voltando também à vida. Nossa, esse deck é muito forte de Paladino. Fazia tempo que eu não via ele, né, velho? Nem lembrava dele, inclusive. Bom, galera. Lembrando que o deck vai estar aí na descrição, caso vocês queiram montar, caso vocês tenham gostado dessa listagem, vocês podem montá-la exatamente igual, só pegando o código do deck que está aí na descrição do vídeo e colocando aqui na aba de criação. Aí vocês vão ter a cópia do deck exatamente igual a minha. E é isso, galera. Muito obrigado por quem assistiu o vídeo até aqui. Não esqueça de deixar o seu joinha, pois é muito importante para a divulgação do canal, no modo geral. Até mesmo para vocês receberem os vídeos, porque isso ajuda bastante para o YouTube entender que você está gostando. Então você começa a receber mais vezes os vídeos. E, bom, caso você não esteja recebendo, todo dia às 8 horas tem vídeo no canal. Não joga só Hearthstone. Como vocês estão vendo, tem Hollow Knight no canal. Está rolando série de Resident Evil 6. Eu estou fazendo live lá na Twitch, então se vocês quiserem me seguir lá e acompanhar as lives todo dia às 10 horas da manhã, me deem uma chegada lá. Sempre muito bem... Vocês serão sempre muito bem-vindos, né? É isso que eu estou querendo dizer. E muito obrigado. Valeu, falou. Espero vocês na próxima. E fui! Tchau, tchau.